e estamos aqui mais uma vez com ex-plaza um pokémon master e agora estamos aqui com Max tchau é uma coisa que eu não venho não venho fazendo né e agora está com essa opção de fazer solo autossolo então vou mostrar porque não aí aqui tem mais tem seis psíquico tá que nem o tipo fogo tem se tivesse fogo o fantasma tá bom então vamos ver quem é o primeiro time time de elite mil e 1000 no mesmo time time de elite tá bravo hein vamos lá ver você quer ser mais rápido de todos youtube vai bater cada um cop só vamos lá vamos ver tá bravo hein tá doido muito rápido cara cara tá aguentando cara tá pela ação cara tá aguentando tá golpe do mil chucas só pra quê tá aí né gelo bom gelo dark e psíquico é razoável não sei se você escolhe cuidadosamente para o farm que você quer entendeu mas eles deixaram bem específico bem espalhado tem mais de um tá maneiro tá maneiro para ver até falei nisso né que se isso foi direto tem que mostrar é isso mesmo lá psíquico que eu já tenho máximo no noturno é bom que é gelo para formar gelo e noturno que eu não tenho ainda aqui é mole vai ser fácil rapidinho beleza nos vemos no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo sobre x plaza vai ser price price acho que até o cara já tava jogando testando acho que até foi até escala nem lembro não joguei tudo não porque a bateria tava acabando mas joguei todo esse início aqui por isso que eu sei que vai ser mole o final é o final que eu não cheguei então precisamos começar o final o próximo ser price então nos vemos no próximo beleza valeu oi 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 oi